Agora tem o Ituano, vem na tela! Com a derrota para o Bahia no último final de semana, o Ituano perdeu não só a melhor campanha do retorno, como também viu Carlos Pimentel sair sem marcar pontos pela primeira vez no comando do Galo. Por outro lado, a partida também foi marcada pela estreia de Carlão, zagueiro de origem. O defensor dessa vez se aventurou pelo meio campo, jogando como volante na Fonte Nova. Por mais que é uma posição que eu conheço, o tempo de jogo é diferente de zagueiro para volante, a intensidade também é maior, mas eu creio que pela primeira experiência, eu acho que até o momento que eu estive em campo, eu cumpri o que o Pimentel pediu. Recém-contratado, o Léo Ceará também chegou a atuar na partida. Inclusive o Meia, em entrevista coletiva, comentou sobre o próximo duelo contra o Novo Horizontino. Jogo muito importante, acho que um dos mais importantes até agora, porque praticamente confronto direto, né? Então esse jogo em casa, se a gente sair com os três pontos, vai ser ótimo para a gente. Com apenas um ponto de diferença, o Ituano recebe o Tigre na próxima sexta-feira, às sete horas da noite, no Novelli Júnior.